Esse vídeo não é um debate sobre dieta low carb, porque independente da posição que eu tome, eu nunca vou satisfazer a todos e nem você. Dito isso, dietas com pouco carboidrato parecem ter mais benefícios para a perda de peso do que a maioria das outras dietas. Para quem não está familiarizado com dietas low carb, o conceito é bem simples. Baixe o consumo de carboidratos, o que significa também que você pode consumir mais proteínas e mais gorduras. A quantidade do arroz diminui, mas o tamanho do bife com manteiga aumenta. Mas afinal, o que torna a dieta low carb melhor do que as outras dietas para perda de peso? Uma das coisas que acontece inicialmente para quem segue esse tipo de dieta é uma grande queda de peso através da água por conta da redução do carboidrato que o nosso corpo utiliza como glicose. Obviamente, essa queda de peso não é uma diminuição de gordura, que é o que você deseja perder. Mas isso pode ser até algo motivacional para quem é facilmente influenciado pelo número na balança, que não é exatamente a minha ferramenta de medição favorita, mas infelizmente para muitos é. A falta de carboidrato promove um estado de cetose, que está associada à supressão do hormônio grelina, fazendo com que você se sinta mais saciado mais rapidamente. Mas a maioria desses benefícios não vem do fato do baixo consumo de carboidratos, e sim do alto consumo de proteínas, que consequentemente, você acaba aderindo a diminuir um outro macronutriente, seja do carboidrato ou gordura. Dos três macronutrientes, a proteína é a única que mostra efeitos positivos, consistentes na perda de peso. Tudo se resume a três fatores, saciedade, termogênese e ingestão total de alimentos. Quando se trata da saciedade, na maioria das vezes, um alto consumo de proteínas faz com que a gente se sinta mais cheio com menos calorias. Um estudo de 2005 mostrou que o efeito saciante da proteína é tão forte que foi capaz de reduzir a ingestão de 411 calorias por dia, o que hipoteticamente é quase 1 kg por semana menos. Acreditando-se que isso é devido a um aumento da sensibilidade à leptina, que é o hormônio que inibe a fome. Em termos de termogênese, a proteína é benéfica para a perda de peso por conta do seu efeito térmico dos alimentos, que é geralmente definido como a quantidade de energia necessária para o corpo processar a comida que você come. Carboidratos e gorduras tendem a ter um efeito térmico de 5 a 15%. A proteína, por outro lado, tem um efeito térmico mais alto de 20 a 35%. Isso significa que para 500 calorias de carboidratos ou gordura que você consome, são necessárias aproximadamente 25 a 75 calorias para digeri-lo. Agora, 500 calorias de proteína são necessárias de 100 a 175 calorias. A curto prazo isso não é grande coisa, mas a longo prazo pode resultar em um número significativo de calorias queimadas, o que significa uma maior perda de peso. Finalmente, sobre a ingestão total de alimentos, tudo se resume a um menor desejo de comer. Um estudo constatou que indivíduos que tiveram almoço com pouca proteína consumiram 811 calorias durante o jantar. Já o grupo de alta proteína consumiram apenas 438, o que é quase a metade do outro grupo. Então, como podemos ver, se há algum motivo para você adotar uma dieta pobre em carboidratos, é porque isso promove naturalmente a ingestão de um outro macronutriente, que muitas vezes é a proteína. Obviamente, também é importante que você controle a ingestão de proteína para que não se torne um exagero e acaba acarretando outros problemas, pois tudo que é demais é prejudicial. Portanto, a dieta com pouco carboidrato pode sim funcionar, mas lembre-se que o principal critério para a perda de peso é o balanço energético, onde se deve comer menos calorias do que se gasta, independente se é de carboidrato ou gordura. Agora é com você. Qual tipo de dieta que você se sente feliz em seguir? Compartilha comigo aqui nos comentários a sua experiência. Espero que tenham gostado do conteúdo. Um grande beijo e até a próxima.